que antecede o início do jogo, vamos ouvir aqui alguns adeptos, boa noite amigo, o que é que esperam deste encontro? Eu espero acima de tudo ganhar e com uma arbitragem limpa, limpa, que estes dois jogos aqui foram verguinhosos, foram verguinhosos, gamã-se. E o que é que Benfica tem que fazer para conseguir hoje os três pontos? É pressiná-los, este público está maluco, este público está bravo, vamos para cima dele. E o público vai ser o décimo segundo jogador? Pressionar, eles só têm de pressionar que a gente pressiona, a gente pressiona e a gente mata-os aqui. Se a gente não ganhar a gente mata-os, acabou. Vamos ouvir mais alguns adeptos? Não vais ouvir nada, vais ouvir mais alguns adeptos, para terminar, para terminar. Isto hoje é pressão neles em cima que a gente não os deixa respirar, eles nem respiram, eles não parecem peixes de baixo de água, a gente vamos matá-los aqui caralho. Vamos ouvir aqui mais alguns adeptos, o que é que esperam?